É novo dia, nova benção, solto o que não controlo Por alguma exceção dou uma segunda chance Também peço perdão, não feito a perfeição Mas tomo em construção, preservo minha energia E a sabote mental, nos nossos dias Tornam-se crucial, pergunho no silêncio Até o vazio, retorno à superfície É menos sombrio, como o mundo segundo Yeah, seja bem-vindo Peço outro, peço o mic aqui Seja bem-vindo ao Rapódromo É, é, valeu, valeu Como é que te sentes? É um privilégio estar aqui no Rapódromo Minha primeira batalha Muito obrigado por terem vindo, pessoal Vamos fazer acontecer, já Ok, o que achas do teu adversário? É um grande gajo Em particular, apreciei ele muito no casting Mas hoje ele veio saber quem é mestre Barras de verdade Sim, isso é mais de longas Vamos conhecer o mestre Barras Não sei se é de verdade, é de mentira Mestre Barras Yo, mais filhinho, mais filhinho, mais filhinho Let's go Boa, como é que é? Yeah, what's up? Yeah Now, boa, people Yeah, yeah Nice Como é que te sentes, treinando o Rapódromo? Tu que fizeste dois castings Como é que te sentes? Yeah, tô good São dois castings A primeira, por motivos ali Eu não pude participar Tava à espera desse momento Nice E o que é que tu achas do adversário? Bom, eu acho que vai me proporcionar uma boa batalha Normalmente os niggas têm aquela cena de desmerecer o adversário Eu vou fazer diferente Show cluster, fuck you Yeah, 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 yeah Epa Peça uma moeda aí Tá comigo? Meu bolso tá... Ah, tá aqui Já apanhei Vamos lá Bandero, número Número Yo, técnico A batalha já tá pra começar Peço pra Criar condições básicas Bandero, número Número, número 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 comece a mestre barras Yeah, yeah, yeah Let's go Entrega ou não entrega? Entrega Apesar de me apresentar É tipo a tua dama Quando coloca somente a parte superior do teu pele na vagina dela Yeah, introdução ao carajo Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Um general e tu não passas num simples recruto, ouviu? Inspirado porque é ontrora fora la buta, depois suriu Antes de falar escuta, assim poderás tomar uma decisão astuta Diferente de quem fora instruído O meu conselho não seguiu Dizem que o mundo está a merda que é Religiosamente falando por causa da fruta que a Eva nos serviu E as batalhas tão sangrandas Essa merda não é pra ti Se quiseres tomar um rumo diferente Ofereço-te uma bússola E na direção nordeste vai a puta que te pariu Desde há muito que deixo rastros meus no mundo com artimanhas Inspirando sons até as cigarras Não há felino nenhum que não se inspire nas minhas garras No início da revolução industrial Eu brincava de bloquear qualquer item que era fabricado a fins de negócios Que isso se estendeu até hoje Por isso é um qualquer coisa que compras de lá o seu código de barras A cada construção frásica eu te deixo estupefato Os versos que eu lanço Vem com Dom de Mésia, dedicação do Ronaldo Que se lixam os demais contextos É de balas que serás crivado E ao me dirigires a palavra Faça tal igual o teu caráter Fala baixo Alan, é um desrespeito pra mim Me colocar e reparo com triste aqui Eu tenho cargas de hip-hop, curti-lenda desde os tempos pretéritos E ele não, eu sei que sim Vi algumas lendas da MPT e outras da LBD Curti atuações de manos como a Zagaia Duas caras até o Islo Age Eu vi Eu sou uma mina porque se pisas, explodes Tu só serás uma mina do dia que tiveres HIV Causando terror Causando terror Causando tremor E tenho quais que me idolatram cegamente A coisa mais próxima que eu tenho de ser uma divindade É de ser o Senhor Enquanto a ti, quando entraste para o aeropódromo Disseram força, bro Quando descobriste que teu oponente seria mestre Barras Alan te disse Pelo menos fizeste parte do aeropódromo como um bom gladiador A coisa mais próxima que tens de ser uma divindade Jesus Cristo Por causa do Judas que tens até ao redor Deixa de ladainhas Aqui já existem frustrados E alguns que se dizem liricistas Vais perder se não trouxeres algo de novo Eu disse Vais perder se não trouxeres algo de novo E terás que suportar o fardo dessa calamidade na vida Mestre Barras Esse nome te pesa Consciência Demência Não reconhecer tamanha experiência People Punhos no ar Vês só uma saroga Essa merda é resistência Eu sou tipo Essa merda é resistência Eu sou tipo Rússia com armas nucleares Sou tipo Israel com sistema de defesa anti-missil Sou tipo França espalhando terrorismo em países africanos Sou tipo Estados Unidos em laboratórios Espalhando doenças E tu não passas de um duro ao quadrado Literalmente não somos a mesma potência E eu Sua pita acredita que é a mim que eles servem Nos irrita, debilita ouvir isso que vocês escrevem Seus parasitas não têm lírica E tu Yeah Propos, people Propos, props E eu Sua pita acredita que é a mim que eles servem Nos irrita, debilita ouvir isso que vocês escrevem Seus parasitas não têm lírica Que isso é de mim que eles bebem E tu seres um bom rapper Nem na China Keep at the seven Yo Não vais longe com essa tua forma de comunicar Telefone fixo Depois de um tempo distante aos palcos Perguntaram-me Mestre, como é que tu te sentes? Eu disse O que eu sinto é algo mulato Sentimento misto Eu vou ganhar essa temporada Só que são informações que estão escondidas São mistérios que estão omissos Por exemplo O nosso grito de guerra é Entrega ou não entrega? E consequentemente Sou o rapper com o maior delivery nisto Tempo Vamos agora aos primeiros Três minutos do Xuclaster Estreia dele Com muito feeling Let's go Entrega ou não entrega? Entrega Mestre Baras Não senti nenhumas baras Seu caralho O teu forte é plagiar Disseste que eu vou achar um atado Mas tu achas atado Como gladiador Control B O teu forte é copiar E dizes que estás a introduzir E dizes que estás a introduzir A batalha pro caralho Estás a te contradizer Contra mim Estás sem futuro Como assim estás a introduzir Pro caralho Porque mesmo sendo um brochista Não consegues trabalhar duro Tu és um gladiador Mas ninguém o é Que concentre-se Porque estás prestes a perder Dizes pro people Colocar punhos no ar Vamos lá people Punhos no ar Eu sou tipo a Zagaia Viver o povo no poder Vamos Qualquer rapper comigo treme Pois eu não rimo meme Escuta aqui se eu verme O que nos difere é o N Hoje vais cair de tensão Contra alguém que quando o assunto é bater Nunca tem problemas de tesão O que nos difere é o N Nesta batalha os poucos vais sangrar Sendo que eu vencedor os poucos vão me sagrar O que nos difere é o N Após esta batalha de tristeza Vais encher a tua cota Sendo que eu vou encher a minha conta O que nos difere é o N Com fracos você lida Sendo que eu venço eles de forma linda O que nos difere é o N Eu sou um gladiador franco Mestre Barras tu és um gladiador franco O que nos difere é o N Eu te resolvo em menos de uma hora Sendo que batalhar contra mim pra ter uma hora O que nos difere é o N Barras boas no rap eu lanço E tu com ele nem sequer tem um laço O que nos difere é o N Eu sou um gladiador de peso E tu és apenas um gladiador de peso Para julgue-me tudo Para ninguém tu serves como fonte de inspiração És rodeado pelos goleiros Pois até eles não apreciam teu estilo de modo algum As suas barras fracas fazem com que nenhum guarda-redes te tenha como ídolo Então tá mais do que claro que não nasceste pra ter um fã número um Neste confronto verbal não vencerás de modo algum Serás daqui derrotado pois nenhuma atitude que faça me assusta Mestre Barras hoje tu vais perder feio Tipo ouvir dizer que a Matilde de Cônjuge ficou viúva Carme, tem muitas barras mano Yo, tu és um jovem com uma péssima conduta Tanto que trabalhavas numa empresa de tubos mais forte expulsos E atualmente em casa onde tens se encontrado E do jeito que as tuas coisas não andam Até pareces um jovem que acabou de fazer uma estátua Porque o teu trabalho está parado Pelas mulheres és constantemente ignorado É triste saber que nem pro rap consegue ser amante meu amigo Mas eu honro todos os dias Pedindo ao Altíssimo pra que consigas arranjar um compromisso Por isso é que se vires a quebrar os teus ossos Enfrenta aquela dama que estás a paquerar Não me critique, só estou a torcer para que sejas um bom partido Em nenhuma temporada tu chegas nos oitavos Se pensas que será nesta, estás iludido Vais ficar logo de primeira Pois diante de mim está tudo a postos para que tu não passes O que tu escreves não permite vencer uma batalha Até parece uma mistura homogénea porque a tua composição só te permite terminar em uma única fase Frequentas uma escola de moda Mas até hoje não consegues vestir com classe Tanto que as tuas roupas estão de chover devido às calamidades que costumas usar Mas já que achas que dentre nós aqui És o único que sabe dribar Te coloco em frente aos 16 cenas O Slim Niga se trajando pra guerra Pra que literalmente saibas o que é vestir pra matar Eu e tu jamais seremos gladiadores do mesmo patamar Tu metes água nas batalhas E eu acho que a tua carreira afunda parte por parte Porque ao me enfrentar Estás a passar por um risco muito enorme Tipo deslizar a mão na bunda da Júlia Duarte Tu és uma vergonha pra nossa arte Nenhum verso seu já foi épico É lamentável a tua composição Tanto que a última barra sua que já esteve acima do ponto Foi quando num ditado o professor te mandou escrever a exclamação Há dias estive a circular no Facebook quando me deparei com uma informação Muita gente te elogiando, alegando que és um ser humano que tá prestes a atingir a perfeição Só que este seu caráter humilde contra mim é que te vai colocar em devastação Pois eu sou um traficante de órgãos Fiquei muito feliz em saber que tu és um jovem de bom coração Nenhum Nenhum membro da tua gang é capaz de me colocar em pressão Venha tu e seu grupinho que eu vos devoro Um por um Pra acabar contigo, seu grupo Eu só preciso vir apressado Porque o apressado come cru Vou decepcionar todos que querem ver a cair Tenho o comportamento de tu Atingi o maior ponto de inflexão Vou decepcionar todos que querem ver a cair Tenho o comportamento de tu Atingi o maior ponto de inflexão Onde mesmo quando tu dás o teu máximo Não alcanças o meu mínimo Eu sou 100% rapper Tu és mais o novo talento do Lil Wayne Como artistas, não estamos no mesmo ritmo Cirurgião rimático Vim bem disposto a tocar o teu íntimo Mas se no decorrer desta batada Não conseguir te responder Não critique o meu lado artístico Nem todos podem ser que nem cadabra Que tem a capacidade de criar no momento a sua defesa Então colega, se estás à espera de uma resposta minha Ainda podes te decepcionar Eu sou o tipo de aluno Que só fez coisas da sua cabeça Tempo Yeah Primeiro round do Cluster Bem-vindo ao Ropondromo Let's go Mestre Barras 3 minutos Entrego ou não entrego? Entrego Foda-se Tu não passas de um canaja Sinceramente Tu acertas de uma barra com a nucaja Disseste, estás tipo a zagaia Queres ver o povo no poder? Respeita o nosso humano que deu a vida por esse país Nada entendes de política Recitar o nome da zagaia Só para poder ganhar uma batalha Yo Tudo aquilo que tu repas Não passa de uma merda Aqui eu não sei qual é a tua meta Disseste que vais me colocar Entre dezesseis cenas e slim nigga Tenho dois lados Para dezesseis eu sou hero Para slim de meta Yo Não estou muito sério Carnificia e nem apenas o que eu faço Com variadas galáxias Conheces apenas o planeta Terra Como é que pretendes chegar ao estrelato? Não estou muito sério Carnificia e nem apenas o que eu faço Vejo os meus demônios Arranjarem suas viaturas aí dentro Já que cabeça vazia É oficina do diabo Alan Às vezes isso é foda Dar-lhe oportunidade na roda Há niggas que nunca deram sangue pelo movimento Te abandonam na primeira oportunidade Por detrás Grupinhos de fofoca Não passam como nós Que fazemos parte da tropa Na linha da frente Com artilharia pesada Morteiro 21 RPG-7 AK-47 Dinamite E outras bombas E tu Nem que quisesse Não tens como estar na vanguarda Também esse ano Aeropódromo Não vai oferecer Toyota E muitos reclamam E muitos reclamam De terem sido injustiçados Vamos resolver isso um pouco rápido Júris Eu reconheço que ultimamente Vocês têm trabalhado Mas falta um bocado Não se deixem levar Pela emoção do público Aqui vem-se Para por para Round por round Mais atenção nos versos Que são lançados Se não K9 Pé Grande Blanco Pé Grande Cloro Cabeça Big Ah Tipo tu a criticar O corpo de jurados Yo Coletando Yo Coletando pequenos pedaços De madeira Elásticos Na boca do estômago Com um tiro de fisga Tu te sufocas Passa o mente para frente Tu não tens piscas Para esta manobra Olha a minuquidade Das tuas paras É com os tigas Que tu te esgotas Te tiram as tripas Em frente dos teus tropas Tu não tens artilharia suficiente Para este bang Bang Mejor correr Porque aqui tu não deslizas Talvez lilocas Agressivo E ao mesmo tempo Sifónico Tu só bates no momento Mestre Paras É crónico Tu és simples E monótono Nem que leias livros Daqui tu não te livras O que eu cuspo São lavras Que engoles Por isso estás com borboletas No estômago Sublime Mestre Paras É sublime O que está a acontecer aqui Queima de arquivo Essa merda é um crime Acontecer outrora Moçambique Onde eu sou Anibalzinho Manoel Escurinho Tu és o jornalista Carlos Cardoso Aqui temos o juiz Paulino O Alano Gás Que organizou Essa shit Nhempini E eu Batalhar comigo Xibalo Trabalho forçado E muito pouco Remunerado Depois Alano Viaja Maninho para Tuga Bem bem Vocês ainda estão a ser colonizados Mas pronto É tipo Marcaste um pack Com o resultado Dessa batalha Estás na paragem Tu perderes Era o esperado Rap é compromisso Além de pensar no individual Tens que pensar no coletivo Além de ter simples rimas Seja mais criativo Assim vieste na expectativa De ganhar fama Dinheiro E um carro Alan Da próxima oferece um manual Tu a falar de livros O que te vai acontecer Aqui é triste Eu até queria te poupar Mas dentro de mim Há uma voz que diz Mestre Mostro Mostro Quem te existe Yeah Tempo Let's go Segundo round Let's go Entrego Não entrego Ainda falta de barras Mestre Barras Não sei se vais me chamar De padrasto ou cunhado Mas já me envolvi Sexualmente Quanto a mãe Irmã em simultâneo E foi bem assim Mas não me considero culpado Pois elas é que preferiram partilhar o mesmo pau Como se estivesse a pilar amendoim Como Robert diz tudo Tens que abandonar o M.I.C. Desista da música Irmão Porque nenhuma instrumental Você se encaixa Porque eu escutei muito bem a tua mixtape Aquilo me pareceu uma estrada pavimentada Devido a falta de barras em cada faixa Não vais progredir no movimento Dependendo do escritor fantasma Se pensas que vai levar esta temporada recebendo barras Contra mim já pode esquecer o prêmio Quem escreve pra ti Eu sou um ghostwriter Mas mesmo se fossem três ou dois Eu te apertaria o pescoço Até perderes o oxigênio Mestre Barras Sozinho tu não me paras Eu sou um alvo extremamente duro Pra ser Eu sou um alvo extremamente duro Pra ser acertado Por um mero insignificante Porque da forma que vou deixar cair a casa Tu não vais me parar Mestre Devias ter vindo com teu ajudante E o fato de nas obras Seres considerado uma pessoa importante Eu acho que tinha que te ajudar A entender um pouco mais de português E seres esperto Porque não se justifica um mestre como tu Que trabalha sempre com cimento Não saber o que é um substantivo concreto E essa coisa de E essa coisa de forçar a QA Não é aconselhável Era mais fácil teres dito ao Alan Que o teu nome é Beto Em vez de se intitular Mestre Barras Sendo que em ti Não há barras de mestre Por isso é que no mano a mano Não me encaras Até porque é só pelo fato De estar sempre a bater punheta com sabão Que faz sentido Te considerar um mestre nas barras Porque o verdadeiro Mestre Barras Foi o Azagaya Que nas suas composições líricas Levou este povo Para um pensamento distante Mestre Barras Foi o Nelson Mandela Que ficou 27 anos Na cadeia Mesmo assim para nós africanos Desempenhou um papel importante Se tu fosses um mestre de verdade Não devias vir do trajado Dessas roupas São insignificantes Fracos e frouxos Para me enfrentar Tu não tens capital Mestre Estás mais para um pedreiro Iniciante Pela tua falta de estofre Está resolvido Ei Ei Não importa Não importa se é indicativo, imperativo ou conjuntivo Os perderás em todos os modos Tanto que no vídeo muita gente vai pular a sua parte Ninguém vai dar atenção a suas barras Se eu caga tu Em cada um dos teus rounds Muita gente vai saltar uma linha Saltar uma linha Tipo alunos que foram ditos Ponto parágrafo As tuas reflexões Sempre foram de um caráter básico Trocar experiências com tua pessoa Sempre foi algo banal Contigo eu só terei um dedo de conversa Quando me ligares Eu atender a tua chamada Com impressão digital O nosso confronto tem que ser Dente por dente Ojo por ojo Estás diante de uma lenda Então não desvi a atenção da minha expressão facial Então olha pra mim mestre Paras Olha pra mim mestre Paras Não se espante Só estou a te ensinar a reparar pra esta figura Isso são aulas de educação visual Nem sempre devemos esperar elogios Críticas fazem parte do processo Pois também nos ajudam a prosperar Tanto que tu te espera com o júri Nesta batalha te dê um certo Eu estou à espera que eles me apontem o dedo E me dê um x Porque na nossa pátria É assim como se faz pra votar Emoções fortes E ninguém tu consegues causar A tua existência não é impactante Está mais pra patética E se achas que a tua morte Pra muitos será um grande choque Estás no caminho certo Vais morrer numa cadeira elétrica Nunca mais critica o pessoal Por não gostar da tua métrica Continuem mesmo assim Não lhe apoiem Por mais que ele já tire pedras Pois vocês pagaram por ouvir Paras de adultos Mas deixa eu explicar uma coisa Para o puto Mas antes Beba água Beba água Então para tudo E nunca mais critique o pessoal Por não gostar do que tu escreves Porque mesmo tu agora pouco Te recusaste a consumir o teu conteúdo Está resolvido, bro Tu dropas Vamos, né? Tu dropas de forma feia Não convence a plateia Tu és um merda creia O que tu fazes no palco é diarreia Tu és um cão A mandar rimas gatas Te ouvir arrimar um festival Dona uma topeia Hoje haverá Sangue nesta reina Já que alimentas a ideia A pleia de ter um ar de superioridade Arranco-te a traqueia E de seguida Dou-te os socos nos dentes Deixo-te com os lábios inchados Para que consigas falar de boca cheia Tu achas mesmo que vais Tu achas mesmo que vais me vencer? Eu sou a amnésia Vim te fazer esquecer essa ideia O que é labdoras ultimamente Não apreciado por ninguém A partir do instante Que os teus ghostwriters Abandonaram o teu talento no noto Desde que ficaste sem cobertura Já não escreves bem Tu estás igual a uma caneta Sem tampa Deixada por muito tempo no bolso A plateia confirma Que as suas rimas Não dão nenhum gosto Mas mesmo assim O Keinani Aplauda toa Seus palpermos dísticos E bem diferente do Kila O Ian Blanco Também o outro Que se submete A apoiar o teu conteúdo crítico E tu te perguntas Por que é coniga Da moçambicanidade Dentro dos juros É o único Que não se simpatiza Com o teu lado artístico É porque tu metes água Na composição E o cloro Só não quer reagir nela Para não formar O ácido clorídrico O ácido clorídrico É por teensity Nãouh essa Essa é o mesmo Acribe Final Round Let's go Vamos lá, terceiro round do Mestre Barras Entrega ou não entrega? Entrega! Yeah, what's up? Mestre Barras Peço silêncio, plateia Foi um bom round, mas Venho agressivo agora para te declarar guerra Disseste que eu me recuso a beber do meu produto Ou seja, eu meto água Claro, componho mais de 50% do planeta Terra Ademais, tu não passas de um cão Não vieste a vermelho, conseguimos ver que já estás de menstruação E falaste da minha mixtape, alegando que nas faixas não vês nada Claro, a única faixa que me importo é da minha graduação Ou seja, tu és um oponente que não estás em altura Ah, porque mestre de obras Fá, o meu mestre vem depois da minha licenciatura Yo, quem dera se teu coração parasse O teu sangue não mais circulasse Bom, o teu cérebro já não funciona Mas quem dera se literalmente mais não funcionasse Estamos no terceiro round Tipo um professor primário a levar os seus alunos para um concurso de moda Sinto só o mestre a desfilar a classe Tu não passas de um delinquente a sério Entediando toda essa gente que pagou bilhete Achas isso certo? Tóxico dependente Tu não passas de uma serpente, mas sem veneno Limitado pelo teu cérebro Tu pensas infinitamente pequeno Trazendo diferença de gênero? Claro que não esperavas Isso sou eu atrás de mim Baras atrás de baras Calçado do tipo sandália Isso tu não amaras Entrar na onda de memes para agradar o público? Não, a ideia é outra Compor o liricismo puro Levar-nos a levitar Ao ponto de seguirem tudo aquilo que eu digo Daqui a um tempo Padeiro principal Estaria de ter o controle das massas O teu pau não ter relevância alguma Tu não és Moisés O que eu faço é inquestionável Isso não tem porquês Para perceberes o que eu escrevo Tu lés, lés Não importa onde De lés a lés A tua boca cheia a malha É uma sanita E eu sou o número um Não por causa da água que meito Mas tu literalmente o número dois Por causa da bosta que és Aqui até o imperceptível se percebe Mestre, paras futuramente Será teoria conspiratória discutida na web Eu mudei o curso de um país Com o meu regresso ao battle rap Porque quando os corruptos perceberam Pensaram Esse público não gosta de pagar bilhete Caçam os vídeos na YouTube Resultado É por isso que subiram o preço da internet Nós viemos fazer história Não sou reparo Sou miúdo, indisciplinado Estou aqui a atacar Lugar Lá se armemos como tu Não, não dá Baras medias como tu Não, não dá Pagar a Wallen para passar de fase Não, não dá A ideia é o compor lírica Que mostra as nossas diferenças Yeah, dá Perguntem ao JR Tu não és MC Não tens nada de racional Tens problema de junta Só bates em Maputo Não atinges o nível interprovincial Tens falta de identidade Depois estás a pagar para passar Muitos gás foram matar lá Nessa merda Suporno policial Alan Eu, isso aqui é um sequestro Essas são as merdas Que eu tenho como reféns Mas entendo É apenas carne de canhão Para a real proteção dos teus bens Foste apurado no cássimo da aeropódromo Te pediram para aguardar Pulaste de liguinha em liguinha No desespero de aparecer Agora que foste notificado É com essas merdas que vens Bora Passaste a vida sem foco e determinação Matemática É a única disciplina que tens Este já morreu Não existe aqui um gladiador como eu E nem vale a pena falares de uma batalha minha passada Porque comigo Ninguém sabe realmente o que aconteceu Porque se falares do evento meu passado Tareja é mostrar que estás no lugar errado Porque isso é cinema escala Tareja é mostrar que tens uma mente baixa E quem vive de passado é o museu O que te vai acontecer é que é triste Eu até queria te poupar Mas dentro de mim é uma voz que diz Mestre, mostre o monstro que em ti existe Yo, look at me Literalmente, we are not the same Muhammad Ali With punchlines, you will say my name Playstation, PES 2024 Personalizando uma jogadora Não estás a apanhar? Yeah A tua dama é do game Só querem memes, né? Esses liga Yo É incrível como fluem as ideias Eu É incrível como fluem as ideias Seus enquenham os pracaraças Eu sou o alfa de uma alcateia No dia que deres sangue pelo movimento Estarão rompidas as tuas veias É incrível como a tua dama é minha ranha Quando eu limpo as suas teias E é contraditório uma pessoa que pensa Não saber o que significa neurônio É É incrível como fluem as ideias Do jeito É incrível como fluem as ideias Seus enquenham os pracaraças Eu sou o alfa de uma alcateia Do jeito que a tua dama é minha ranha Não está escrito quando eu limpo as suas teias É contraditório uma pessoa que pensa Não saber o que significa neurônio Yeah Aqui eu ofendi também metade da plateia Yo Tens carência de ciência Yo Let me work, bro Não estou a engramar Vamos respeitar o nigga, bro Não estou a engramar Respeitem o space do nigga, mano Yo Tens carência de ciência Para provar Tens carência de ciência Para estampar na nossa cara O qual é bom Gráfica Incompetência Sem irreverência Na véspera Ter substituído por máquinas Falta de experiência Muita prepotência E reverência Fodam-se todos as influências Porque nós só seguimos referências Se forem bibliográficas Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Bairro onde albergou Malangatá Nos puente o máximo de artes visuais Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Bairro onde viu nascer e crescer Duas caras O fundador do aeropódromo E para muitos aqui um ídolo Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Bairro onde albergue é Cazê Castro O expoente máximo em fisiculturismo Eu sou do bairro do aeroporto, amigo O bairro onde viu crescer O Baba X Que fundou a KCVNES E um dos primeiros estudos Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Onde viu nascer e crescer As estrelas da seleção nacional Elias Pelembi, a.k.a. Dominguez E Jenny Catamo, a.k.a. Dito Eu sou do bairro do aeroporto, amigo Tô-te a trazer essas referências Para te mostrar que existem sítios Que quando tu naces Estás condenado à grandeza Achas que vou temer um gás de boquiço? Let's go Entrego ou não entrego? Let's go Eu sou do Maracuã e bairro de Memo Por isso é que me chamam Mr. Evolução Eu sou do bairro do aeroporto, maniga Aeroporto, aeroporto Responda, já subi este avião Eu sou do Maracuã e bairro do aeroporto 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 com o melhor gladiador de Moçambique serei eleito, pois as barras que eu trago em cada round surtem efeito, e tu, o que eu vejo em ti, só são defeitos alguém atirou moeda para tu apanhares, em baixa perto do luso, isso é suspeito está resolvido, pronto vamos chorando, vamos chorando vamos chorando mestre Barras respeitar o processo é importante, tu és novo neste mundo de batadas, então não corra para o dinheiro, tens que agir com mais inteligência porque tu começaste a pegar no microfone agora, então é normal não teres retorno de primeira, porque ainda estás na fase de experiência, eu sei que queria ser visto como influencer, só que não estás pronto para ser uma figura pública pois não é de se respeitar a tua reputação tu só viverás de imagem, não tem que ser de um fotógrafo, porque só tem esta área como sonica fonte de alimentação o teu rosto parece de um cadáver depois de três dias de decomposição as pessoas só não te perguntam se não tens vergonha na cara, porque a tua cara é a própria vergonha, podes crer, tanto que não tens como viver da aparência, porque a tua aparência não é de alguém que está a viver tu não conhecias o local deste evento, ficaste perdido antes de chegar para perder, mas eu acho que o teu jeito convencido é devido à informação dos bloqueiros que afirmaram na internet queres me vencer, só que não se esquece que a informação falsa se espalda facilmente e se pensas do contrário, a ilusão é que te induz, porque as informações que tu viste na internet são tal igual ao Felipe Jacinto Dinamico Opo é tudo fake news a tua participação na minha batalha só está comprometendo as minhas views, tu não és uma lenda ao alimentares os teus pensamentos ilusórios aos poucos te destróis, pois tu te achas a única estrela nessa praça só que nós os combatentes sabemos que tu não és um dos heróis tu não fazes parte da classe dos heróis e muito menos da nobreza aprenda que para o ser humano sanar as dúvidas que tem pela água primeiro tem que pôr certeza até mesmo um grande soberano primeiro teve que ser um caro cidadão para depois ser chamado de alteza por isso que eu não entendo a tua falta de humildade em se achar superior sendo que ainda não terminaste o ensino médio devido a tamanha fraqueza mas esse teu ego de se achar muito avançado vai terminar quando chegaste na décima segunda e te obrigarem a fazer defesa entrega ou não entrega? entrega ou não entrega? eu vim te entregar barras, meu puto não espere que alguém aqui te defenda e tu não tens como cumprir essa ordem do pessoal porque nunca foste bom em serviços de encomenda entrega ou não entrega? entrega ou não entrega? e quando me chamas de burro diante de todos falas sem noção da causa por isso que a consequência vai te custar burra na verdade é a sua namorada que descobriu o slogan do rapaudra achou que tem delivery suficiente e começou a entregar entrega ou não entrega? entrega ou não entrega? olha o fato do teu nome ser Gênesis não significa que aqui é onde a carreira dele devia iniciar porque na liga já temos o Dragon Rapper e o Mintizi como os gladiadores mais fracos e esse aqui nem sequer está a nível de disparar já temos o Naruto como o nosso maior memeiro já temos o Epátios como o nosso maior liricista então me diga qual é a posição que vai ocupar aqui este camarada e nem vai dar pra ele ser um lambibotas porque essa posição está sendo ocupada pelo Rastal Tauro Trovoanda está resolvido ei ei yo ouvi dizer por aí vamos vamos ainda não terminou tem muito ouvi dizer por aí que o teu sonho é de trabalhar como comentador de um programa só que esqueça isso pois para defender debates tu nem sequer tens perfil e não estás capacitado para exercer este papel porque mesmo quando trabalhavas na fábrica de aparelhos que convertem a luz do sol também não conseguia ser um bom colega de painel neste confronto contigo vim bem disposto a ser cruel como a rebarbadeira te passo pela barriga te exterminando de um modo ruim mestre Barras eu sei que os fins justificam os meios mas serei eu te dividindo ao meio que vou justificar o teu fim tu dizes que neste movimento tu és arcaico isso é apenas fruto da tua imaginação tu nunca serás um rapper de raiz o palco em que pisaste está cheio de minas se te deslocas tiras da ideia de que tudo que vem de baixo não te atinge nunca namoraste na vida não tens sorte no amor isso até chega a ser infeliz a última miúda que aceitou te dar a mão era nos impetos para tu lhe aplicares verniz tu jamais serás valorizado neste país as tuas dificuldades desde a nascência é que te dificultam para que tenhas uma opinião porque tu nasceste com a língua presa então não venha com essa de que queres ter liberdade de expressão nunca esteve em brasa a tua elaboração e ao pensar os que os teus versos estão quentes foste avançado demais e como consequência vou te mandar fora do jogo tu nunca foste um rapper de mão cheia só se um dia eu queimar as suas palmas é que veremos as tuas linhas em fogo a tua decadência está sendo vista por todos não falta muito tempo para que os teus infinitésimos segundos de glória saiam do controle pois o teu momento de brilhar está a acabar aos poucos quem olhar bem para ti vai conseguir enxergar o pôr do sol ninguém está ao seu favor nesta batalha nem mesmo em prol pois nunca foste profundo na escrita e seu conteúdo superficial que tens te baseado estás sempre a ficar na versão básica até parece que o teu facebook não altera para o modo de dados os teus próprios familiares é que tem te decepcionado pois foste iludido pelo teu pai foste iludido pela velha que te chama de neto é triste saber que contigo eles não tiveram dó porque ao te fazerem pensar que és me vencer não só acreditaste em contos de fada como também nas histórias da sua avó esta primeira volta é só para te mostrar que contra ti eu sou duro e não só depois de perderes neste sábado se quiseres me enfrentar na segunda volta pois essa segunda volta é só para te mostrar que na segunda volta também te surro e sem dó é só para te mostrar que contra ti eu sou duro e não só depois de perderes neste sábado se quiseres me enfrentar na segunda volta pois essa segunda volta é só para te mostrar que na segunda volta também te surro e sem dó e esta terceira volta equivale ao quatro então esta é a sexta volta que eu dou em torno deste burro e sem dó e esta sétima volta é a última que faço em torno de si disso eu falho de voz alta não censuro o tom contra mim das sem futuro meu bro eu te torturo e sem dó esse é o seu último dia eu só precisei de dar sete voltas em ti para te derrubar tu não passas de muro de Jericó tu e os teus ghostwriter vos falta dom a vossa falta de inteligência está em outras dimensões por isso eu quando afirmo que escrevem sujo eu nem sequer me espanto seus burões tu dizes estar distante da terra é que junto estão mas a lua de saturno tirou boi essas classificações então trago uma linguagem de cosmos para que saibas que nunca serás um astro e de tanto seres perseguido pelo insucesso te tornaste um asteroide Apolo porque és uma rocha perdida no tempo e no espaço o teu nascimento para os astronautas até foi um espanto deixa eu te explicar esse desfecho sendo que a tua mãe é uma pura africana como é que não consegue ser uma estrela com influência se já estiveste no fundo de um buraco negro eu controlo os movimentos dos corpos celestes com a minha computação para ninguém isto é segredo é graças a amigos planetas giram em torno do sol porque eu me tornei num hacker espacial que controla o sistema solar colocaria-te em órbita juntamente com as outras partículas que compõem janéis de saturno porque eu faço rochas se movimentar vamos aqui começar com o blanco como é que é pessoal? grande shoutout para o mestre Barras e o Xuclasta a vossa batalha foi top vou aqui tentar resumir tenho a mesma análise para todos os rounds eu sinto que o mestre Barras ele tem uma atitude forte tu tens uma nenhuma vontade acredito que talvez eu ainda não tive oportunidade de ver as batalhas anteriores mas acredito que nesta talvez estavas um bocadinho nervoso então sinto que a tua atitude a tua vontade estava lá mas alguma cena faltou sinto também que tiveste algumas partes em que esqueceste e tiveste que repetir então acredito pode ser por causa do nervosismo a Xuclasta estava ready Xuclasta gramê Manning gramê Manning dos dois versos gramê Manning dos punchlines são Manning e acima de tudo gramê Manning das respostas uma resposta que parece que previas que aquela cena ia acontecer não sei se aquele gato em moedas é dobrada se for é para shoutout mas Manning respecta então overall vou dar a Xuclasta de outra vez disseram que ah não porque K9 isso aí do público votar é que não não podemos esquecer mesmo aqueles que estão aqui em cima também pertencem ao público e não podemos esquecer que é povo no poder também Xuclasta eu até pensei que fosse Xuclasta Xuclasta vou primeiro para a imagem como eu falei da batalha anterior não houve muita muito show em relação a muito espetáculo em relação a imagem mas uma coisa engraçada parece que vocês combinaram tem um pouco de laranja com laranja não sei se é por causa de serem barrosos posso assim dizer das barras mestre barras primeiro round a tua voz a tua voz às vezes faz lembrar um pouco a mim tipo esse cara é um pouco muito agressivo só que os versos eu esperei também que fossem que fossem muito fortes não senti ou não senti que devia estar ao nível daquilo que é a tua voz parece que os dois vieram nervosos tipo como são os bifes lá atrás já estavam muito nervosos Xuclasta sempre respondeu desde o primeiro round até o terceiro foi muito forte e esteve bem preparado para os três rounds mestre barras também para o terceiro round eu vou logo para o terceiro round teve algumas respostas fortes mas depois as barras não foram aquelas que que dava para dar um que ao Xuclasta então eu vou dar a vitória para o Xuclasta um logo é guys 3-0 né falaram my name yeah o guys foi melhor né e Tchau, tchau.